Olá, eu sou a Cíntia Seabra, eu sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e nesse vídeo eu quero mencionar algo que eu tomei conhecimento dias atrás. Existem pessoas oportunistas, na verdade propriamente uma pessoa que está se valendo na internet de uma marca que eu tenho, que é a Seabra Coaching, para divulgar dietas. Eu quero deixar claro para você que me acompanha, que você nunca irá ver o meu nome associado a dietas. Muito pelo contrário, se você me conhece, você sabe o quanto eu digo que as dietas prejudicam enormemente pessoas que sofrem de episódios de compulsão alimentar. Porém, através de um assinante, uma pessoa que me acompanha no YouTube, essa pessoa deixou um comentário abaixo de um dos meus vídeos falando que estava muito triste e decepcionado comigo porque eu estava me valendo de dietas picaretas para ganhar dinheiro e que de alguma forma ele gostava muito do meu trabalho, só que eu estava colocando tudo a perder e ele estava muito chateado comigo. Eu agradeço enormemente, eu e minha equipe já agradecemos a essa pessoa por esse alerta porque eu não tinha conhecimento disto e venho aqui publicamente gravar esse vídeo e dizer se por acaso você em algum momento encontrar qualquer conteúdo na internet que tenha meu nome, que tenha, faça menção ao meu trabalho e que tenha relação com dietas, com picaretice por favor, me avise, me avise, porque é lamentável, pessoas oportunistas, pessoas que são medíocres que talvez não sintam que tenha capacidade para conquistar um público, para fazer o seu trabalho de forma decente, honesta e distinta, se vale às vezes de pessoas que estão aqui trilhando uma caminhada de longos anos como eu, e aí dentro de um oportunismo estão divulgando dietas e associando o meu nome associando a minha marca Seabra Coaching, então por favor, eu não tenho nada a ver com dietas se você encontrar qualquer coisa que faça menção ao meu nome, Cíntia Seabra, Seabra Coaching a dietas, sobretudo dietas picaretas, me avise, tá? Porque, repito, são pessoas sem capacidade sem escrúpulos, sem competência para desenvolverem os seus trabalhos de maneira íntegra que pegam carona no trabalho, na jornada de profissionais que estão aí procurando fazer o melhor que podem para auxiliar esse mundo a ficar melhor. Então, é um recado, quero que você tome conhecimento disto e, por favor, conto com você para que a gente acabe também com esses oportunismos. Portanto, se você se deparar com qualquer coisa nesse sentido, você me avisa? Te agradeço.